Rapaziada, tem uma paradinha que está me intrigando, tá ligado? Ó, a Operação Universidade lançou, trouxe a caixa e quatro novas coleções de skins. Normalmente, nas últimas operações, tínhamos a caixa da Operação, obviamente, mais três coleções. Vamos ignorar a coleção da Tren, que funciona de uma maneira um pouco diferente. E vamos falar sobre a coleção da Vertigo, a coleção da Dust e a coleção da Mirage. A coleção da Mirage, a WP Desert Hydra, sensacional, linda, já tô correndo atrás. Mais coleção da Dust, a K47 Arabesca Dourada, por exemplo, né, tem a Umpfade, enfim. E temos aí a coleção da Vertigo, que ficou um pouco de lado. A M4A1S aqui, Perigo Iminente, que é a skin de maior raridade da Operação, não se destaca tanto quanto a AWP e a K47 de ouro lá. É uma skin legal? É, não tanto quanto as outras. Mas, enfim, eu quero falar sobre números, números que estão me intrigando. Vejam só, a K47 Gold Arasb, que foram dropadas 1.388 skins já, né, até o presente momento. Sendo que, já temos 46 com float 0.00. E aí várias com float 0.01, 0.02 e assim vai. Mas assim, prestem atenção nesses números. Vou dar até um F5 aqui pra atualizar. E temos 1.400. E 47 com float 0.00. Sensacional. A AWP Desert Hydra, ó, número mais atualizado possível, 1.674 foram dropadas. Sendo que, 8 possuem o float 0.00. Então a gente já consegue notar que essa AWP Desert Hydra, Infector New, com float 0.00, já tem um drop um pouco mais difícil. A K47 Aerobesca Dourada é a mais fácil dropar com float, enfim, float baixo. E isso é comum, tá ligado? Tem skin que é mais fácil mesmo. Por exemplo, muita gente não sabe, mas skin Doppler, Gamma Doppler, Fade, Marble Fade, Tiger Tooth, é comum você conseguir ali 0.00. Outras skins, nem tanto. E isso acontece também com skins de armas. Então, com essa análise aqui, a gente consegue ver que temos mais AWPs Desert Hydra. Bem mais do que a K47 Gold Arasbic. Porém, na questão do float, é muito mais fácil você pegar uma 0.00 AK do que uma AWP. Que isso significa que a AWP Desert Hydra 0.00 será bem mais rara e irá valorizar muito mais do que a K47, principalmente após o fim da operação. Então, a gente fica com uma dica de investimento. Agora, eu quero falar sobre a M4A1S Perigo Iminente. Ó, número atualizado. Sabe quantos foram dropados até agora? 165. Cara, nem 10% do número de AWPs Desert Hydra que já temos. E o mais curioso, não temos até agora nenhuma 0.00. O que é bizarro. O que isso significa? Que o drop está dificultado? Cara, pode ser sim que o drop, né, pra coleção Vertigo, drop raro, esteja dificultado. Mas, eu não acredito nisso. Eu acredito que a coleção da Vertigo, na verdade, não tenha tido tanto destaque quanto as outras, né? A rapaziada não gostou tanto. Então, quem gasta dinheiro com estrelas, não investe essas estrelas na coleção da Vertigo. E aí, eu vou falar pra vocês. Se não começarem a investir, teremos pouquíssimos drops dessas skins até o fim da operação. E quando acabar a operação, elas podem valorizar. Porque esse, mano, a comunidade... Mano, sei lá, do nada. Começar a gostar da SM411S, teremos poucas. E, pô, um mês de operação não deu ainda. Eu acho, né? É, temos cerca aí de 20 dias de operação. Normalmente, acho que vão 4 meses de operação. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas, é óbvio que, pô, os números aumentem. Essa parada tá bizarra, rapaziada. Essa parada aí tá esquisita. Não é uma skin tão legal quanto as outras. Pra crafting, então, pô, uma merda. Mas a melhor que temos é uma 0.01. Isso que temos só 160 no mundo. Uma ultra desgastada. Então, é isso, ó. Óbvio que o mercado, ele se reflete em oferta e demanda. Essa skin aqui, ela tem uma oferta muito baixa. Existem pouquíssimas. Só que a demanda também tá muito baixa. Então, por enquanto, não tende a valorizar. Porém, acabou a operação. Se a demanda subir e a oferta ainda estiver baixa, aí vai subir. E vai subir muito. É diferente da K47 Gold Arasb, que a demanda é mais alta, porém a oferta é mais alta também. Então, meio que se equilibra. Aqui também tá se equilibrando, só que pra baixo. E aí, quando tá se equilibrando aqui pra baixo, onde a oferta é muito baixa e a demanda, por enquanto, também. Cara, se a demanda subir, ferrou. Que aí o preço dessa skin vai explodir. Embora, eu não sei se isso vai acontecer. É engraçado que skin da mesma coleção, temos aqui a SG553 Hazard Play. Temos quatro skins como essa, com flow de 0.00. Então, se alguém comprar essas skins, consegue criar ali um contrato de troca com uma probabilidade muito alta de conseguir a M4A1S Perigo Inminente, de flow de 0.00. Então, fica aí a dica, pra caso alguém tenha disponibilidade financeira, dá pra fazer. Dá pra fazer e tá pra nascer essa M4A1S 0.00. o que é a M4A1S 0.00. Que aí, a M4A1S 0.00. Obrigado.